Você que está escolhendo o seu novo carro zero quilômetro, venha conhecer todos os modelos da Lifan aqui na Áfria Lifan, na Rua da Abolição, em Campinas. Todos os modelos à pronta entrega, com uma excelente negociação. Aliás, eles aceitam o seu usado na troca, viu? E aqui você também encontra seminovos com ofertas exclusivas para você que assiste ao N.O. Motors. São seminovos com qualidade, procedência, garantia, seminovos multimarcas. Dá uma olhada no Celta 2010, o Celta que é um excelente carro, carro compacto, econômico, de R$ 16.500,00. Para você que assiste ao N.O. Motors, por R$ 12.990,00. Uma entrada e mais 48 parcelas de R$ 339,00. Lifan, R$ 320,00, 2010. Carro completo de R$ 19.990,00, por R$ 15.990,00. Quer financiar? Uma entrada e mais 48 parcelinhas de R$ 369,00. Aquela parcelinha que realmente cabe no seu orçamento. Fox 1.6 2013, completo de R$ 34.990,00, por R$ 28.990,00. Para você financiar uma entrada e mais 48 parcelas de R$ 579,00. Mas essas são apenas algumas sugestões. Tem muito mais para você e o estoque é diversificado. A Trialifã, aqui na Rua da Abolição, R$ 1.500,00 em Campinas. O telefone é o 2519-7333. Quer um zero quilômetro? Quer um semi-novo com qualidade e procedência? A Trialifã, aqui em Campinas.